Mais de 90% das vítimas fatais da última enchente que atingiu o Rio Grande do Sul já foram identificadas pelas autoridades. Contudo, o trabalho de buscas por desaparecidos segue com intensidade. Na quinta-feira, outras duas pessoas foram encontradas sem vida no interior do Estado. A confirmação dos nomes ainda é aguardada. Mas como é feito o trabalho de identificação de corpos localizados em estado avançado de decomposição? Obrigatoriamente, essas pessoas são encaminhadas ao Instituto Geral de Perícias e passam por um processo científico que pode ser extremamente complexo. É por isso que a nossa equipe veio até o Departamento Médico Legal, para entender melhor como isso funciona. O IGP segue protocolos internacionais para identificar as vítimas. A Coordenadora-Geral da Comissão Permanente de Identificação de Vítimas de Desastres em Massa, do IGP, conversou com a nossa equipe. Todo o processo de identificação é baseado numa comparação. Tu compara o que nós temos com algum registro anterior. Que registro que pode ser esse? Nós temos, então, a papiloscopia, a odontologia legal e a genética forense como pilares da identificação humana. São ditos os métodos primários de identificação. A papiloscopia se consegue fazer uma comparação com o registro anterior, por exemplo, do nosso registro civil, que é o registro da carteira de identidade. A odontologia legal, necessariamente, o indivíduo deve ter algum registro odontológico, deve ter passado por algum posto de saúde, algum clínico, cirurgião dentista particular, que seja. E esse profissional deixou registros, prontuários, radiografias, imagens que são utilizadas para comparação. E no caso da genética forense, o material biológico coletado do corpo que está aqui, ou dos remanescentes sócios, é comparado com o registro do próprio indivíduo, se houver, ou de familiares. Neste crânio, utilizado para estudos e pesquisas, a vítima foi identificada pela arcada dentária. Nesse crânio, especificamente, nós temos um aparelho ortodôntico montado e restaurações que visivelmente, a olho nu dificilmente são vistas, mas que nós usamos um recurso, uma luz ultravioleta, que evidencia restaurações, evidencia materiais estéticos, por exemplo. O ponto mais claro ali, então, é onde tem uma restauração. É onde tem uma restauração estética, né? Aqui na arcada inferior, também, na mandíbula, visualmente não conseguimos enxergar, e ali a luz evidencia procedimentos estéticos que foram realizados. Todas essas informações, nós anexamos ao laudo, conduzindo para uma identificação positiva ou negativa do indivíduo, caso, no confronto com o material padrão enviado, se coincida ou não essas informações. Sete corpos de vítimas da enchente, que já foram identificadas, seguem aguardando por familiares para fazerem a retirada e posterior sepultamento. Quando entra o corpo aqui, a gente já solicita para a delegacia de polícia, para verificar, fazer uma busca, junto ao Sistema Único de Saúde ou aos familiares de uma suposta, de um suposto nome associado àquele corpo, para trazer esse material para a gente. Tem esse material para comparação, em poucos dias ele também é liberado, entende? Se não tem, demora para a pessoa fornecer os dados daquele paciente que foi atendido pelo cirurgião dentista. Para famílias em busca de entes queridos, o contato com o IGP pode ser feito através do telefone 519-8682-9207. A central telefônica funciona 24 horas por dia, e o contato também pode ser através do WhatsApp.